Veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal Nomapá e que foram abandonados pelos proprietários serão leiloados em mais uma ação de limpeza do pátio da instituição. A frota conta com modelos mais antigos, desde 1993 até os mais novos, do ano de 2021. São 151 veículos disponíveis neste leilão, sendo 24 carros de médio e grande porte e 85 motos, dentro do lote de unidades recuperáveis. Além disso, estão sendo ofertados 42 sucatas, apenas para a retirada de peças. Os valores iniciais vão obedecer a cotação de mercado da tabela da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, que faz um parâmetro dos preços médios dos veículos no Brasil. O lance inicial para automóveis e motocicletas em condições de uso será de 20%. E para as sucatas, com a exceção do motor, a oferta deve ser de 5%. A PRF já lançou o edital com as regras para quem tiver interesse em participar do leilão. Bom, esses veículos foram removidos pela PRF, são envolvidos em acidente ou removidos em função de licenciamento ou apresentavam características impróprias à circulação. E aqui permanece, permaneceram por mais de 60 dias e, em função disso, eles estão sendo levados a leilão. A gente previu que, para concorrer, para oferecer lances, ofertar lances para sucatas, devem ser empresas, devem ser pessoas jurídicas cadastradas em quinais específicos no edital. E com relação às pessoas físicas que podem concorrer aos recuperáveis. Qualquer pessoa física, desde que realize o cadastro da empresa contratada. O leilão vai acontecer no dia 20 de junho e os lances podem ser realizados pelo site www.wrleilões.com.br Ao arrematante, será transferida toda a responsabilidade de transferência do veículo e as manutenções necessárias para a garantia de circulação. O edital está disponível fisicamente em todas as unidades operacionais da polícia. A nossa sede provisória, que é na AGU, na FAB, Avenida FAB 1374. E está disponível também eletronicamente no Diário Oficial da União, no site da Polícia Rodoviária Federal e no site da WR Leilões. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, outros dois leilões devem ser realizados ainda este ano. A gente previu em edital 45 dias para a gente entregar os veículos livres de débito, sem ônus algum. Inclusive sem gravames. Cabe à PRF provocar o DETRAN para que ele realize isso, é o órgão executivo, compete a ele fazer isso, mas cabe à PRF provocá-lo mediante ofício. E esse veículo deve ser entregue ao arrematante no prazo inicial de 45 dias. Ou seja, ele pode se estender, mas o veículo vai ser entregue livre de débitos e de gravames. É digno de nota que as taxas de transferência, vistoria, regravação de chassi, que porventura surjam, que sejam exigências do DETRAN, eles são de responsabilidade do arrematante.